Vamos ficar nesse assunto mesmo, porque agora no segundo bloco, a pergunta que a gente fez para mim é por que a BIM só procura inimigos internos? Porque se a gente pega as agências de países do chamado primeiro mundo ou países desenvolvidos, essas agências de inteligência sempre são focadas em ameaças externas. Claro, tem uma atuação interna também, mas a grande preocupação da CIA é com o que acontece fora das fronteiras dos Estados Unidos com outros países, com inimigos externos. A mesma coisa, você pode dizer da FSB que não é exatamente a mesma coisa, mas seria algo paralelo na Rússia e o MI6 lá na Inglaterra, enfim. E aqui, todo noticiário que se tem sobre a BIM é sempre sobre confusões dos alapongas dentro do país contra inimigos brasileiros, não contra inimigos estrangeiros. E essa é uma pergunta que eu sempre me faço. E aí não é difícil de responder, porque basta você olhar a história da formação da BIM e você vai ver que o pau que nasce torto é difícil endireitar depois, né, Thales? Porque tudo começa com o fim da Segunda Guerra Mundial e você tem dois fatores que impulsionaram a formação do primeiro órgão de informações barra inteligência, com muitas aspas, no Brasil. Primeiro, a convivência da Força Expedicionária Brasileira que foi lutar lá na Itália com os militares americanos e quando eles viram a sua defasagem tecnológica, de organização, precisava reformar o Exército Brasileiro, especialmente nessa área de informação e contra informação. E, ao mesmo tempo, você começa a Guerra Fria, né, os Estados Unidos se opondo à União Soviética, tinham sido os dois grandes vencedores da Segunda Guerra, né, embora os filmes sempre mostrem a vitória como sendo uma vitória americana, quem conseguiu invadir Berlim primeiro foram os soviéticos. E as duas novas grandes potências se formando e os Estados Unidos tentando buscar uma aliança no mundo contra a União Soviética. Não por acaso, em 1946, é fundada no Panamá a chamada Escola das Américas pelos Estados Unidos, cujo título, primeiro título, já entrega todo o ouro, Thales. Chamava-se assim, Centro de Adestramento Latino-Americana, que nem cachorro, entendeu? A ser adestrado para fazer o que os Estados Unidos queriam, né? Funcionou lá no Panamá, a Escola das Américas, desde 1946 até 1984, quando ela saiu de lá, depois mudou de nome, mas durante esse período, a Escola das Américas formou nada menos do que 60 mil alunos oriundos de países da América Latina, quase todos eles militares. E treinados em quê? Treinados em técnicas de golpe de Estado, tortura e desinformação. E essas pessoas foram trabalhar, não só voltar para as forças armadas dos seus países de origem, onde dariam tremendos golpistas e ditadores, tem Hugo Banzer na Bolívia, Gautieri e Videla na Argentina. A lista vai o Manuel Noriega na própria Panamá, que depois os próprios Estados Unidos precisaram eles derrubar, porque tinha se tornado um narcotraficante e presidente. Todos eles passaram pela Escola das Américas? Todos são formados pela Escola das Américas. E no Brasil tem uma lista grande, inclusive o João Paulo Burnier, que foi brigadeiro envolvido, um dos acusados da morte do Estudante Angel, durante a ditadura, mas enfim. E no Peru, quem se formou lá foi o Montesinos, o Vladimir Iliich Lenin Montesinos, que é uma grande ironia com esse nome. O Montesinos foi o cara que operou o serviço de inteligência e espionagem interno do Peru durante o governo do Fujimori e foi até preso pelo seu envolvimento com N crimes, sempre no anticomunismo. Aí, um dos efeitos da Escola das Américas no Brasil foi a criação, ainda em 1946, ou seja, logo no mesmo ano, ano seguinte ao fim da Segunda Guerra, no mesmo ano que foi criada a Escola das Américas, do primeiro serviço de informações oficial do governo brasileiro, cuja sigla era S-F-I-C-I, Spice-Side, já mostrava que não ia para um bom caminho, era ficção científica, aparentemente. Menos científica e mais ficção, porque os relatórios produzidos pela apogagem sempre esbarrou no problema da ficção, de eles inventarem histórias. E foi criado lá em 1946, mas sabe como é? Com o nome de Serviço Federal de Informações e Contra Informações. Mas, como tudo no Brasil, demorou um pouquinho para a burocracia tirar do papel. E só foi implementado de verdade durante o governo Juscelino Kubitschek, em 1956, e estruturado num decreto para fazer funcionar de verdade, em 1958, quando já havia indícios de que o comunismo estava conseguindo se espalhar pelo continente, e no ano seguinte haveria a Revolução Cubana, em 1959. Então, você vê que uma coisa está sempre ligada à outra. O primeiro serviço de informações e inteligência brasileiro é montado justamente na perspectiva de combater os inimigos internos comunistas diante da perspectiva do avanço da Revolução Cubana, da expansão da Revolução Cubana para o resto do Brasil. do continente. Aí, isso vai até 1964, quando você tem o golpe militar, e a formação, o SCIFI, se transforma no Serviço Nacional de Informações, o fatídico SNI, que vai coordenar os serviços de inteligência militares, o CNIMAR da Marinha, o CI da... Centro de Informações do Exército, e a mesma coisa do CISA na aeronáutica. E, teoricamente, é coordenar. Na prática, eles continuaram operando por conta própria, né? Mas, desde aí, já nasce uma cultura paralela, né? Você vai lembrar que... Não sei se você vai lembrar que também não somos tão velhos assim, né? Mas a gente leu nos livros, né, Thales, que, durante a ditadura, a linha Dura usou o Serviço de Informações do Exército como seu canal principal para promover a baderna e tentar evitar a abertura que o Geisel estava promovendo. O Serviço de Informações era... Ou seja, já tinha um paralelismo ali, né? Enquanto você tinha o SNI trabalhando para o Geisel, você tinha o Serviço de Informações do Exército trabalhando para o ministro do Exército, o Silvio Frota, né? Silvio Frota. Aliás, de quem um dos auxiliares era Helena o Pequeno. Já estava lá, desde o começo. Enfim, o pau nasceu torto desde as escolas das Américas, passando pelo SIFI, SIFI, depois o SNI. O SNI é desmontado pelo Collor em 1990 e a ABIN vai ser criada. Aí você tem um período que fica debaixo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, lá, um departamento de inteligência, e ela volta a virar uma agência com status no governo Fernando Henrique, em 1996, se eu não me engano. Só que, se você olha a estrutura, tem um monte de militar... A Secretaria de Assuntos Estratégicos do Collor era de quem? Era Pedro Paulo? Pedro Paulo Leone Ramos. Terminou preso também, né? E esse... A ABIN surge numa tentativa de mudar essa trajetória, de mudar essa história de inimigo interno, anticomunista, etc., etc., mas ela importa a cultura militar, que é basicamente essa cultura da Escola das Américas, que o adestramento foi muito eficiente, né? E rende frutos até hoje. Quer dizer, você nunca vai achar um agente da ABIN, como não achou do SNI, como não achou dos serviços anteriores, tentando fazer contra-espionagem contra os americanos, porque tem um monte de documentos, inclusive durante a ditadura chegaram a ter um acordo oral para facilitar a presença da CIA no Brasil. É o contrário, né? Não é contra, é a favor. É a favor da espionagem, não é contra a espionagem. Então, assim, o inimigo sempre foi interno, sempre foi à esquerda, sempre foi ao comunismo, e essa é a doutrina. E ela está implementada na ABIN. E eu discordo um pouco dessa avaliação de que existe uma ABIN paralela, porque o número dois e o número um da ABIN são os protagonistas nessa história, o Ramage e o segundo dele. Isso é paralelo, isso é a própria ABIN. Exato. É a própria ABIN. Não é a ABIN paralela, é a própria ABIN. No governo Bolsonaro, a ABIN paralela era a ABIN. O governo Bolsonaro vai ter. Sim, só que os caras que estavam lá na ABIN continuam. O primeiro movimento do Bolsonaro, aquela reunião lá ministerial, que ele reclama que não tinha informações, é porque aquela ABIN, que era oficial junto com o Heleno, estava meio desaparelhada. Daí ele tentou botar o Ramagem na Polícia Federal. Ramagem, na Polícia Federal. Mas o Supremo não deixou. E aí ele levou o Ramagem para a ABIN. E aí aparelhou a ABIN oficial para fazer um trabalho paralelo. Exatamente. Quer dizer, na verdade, e não é paralelo, porque é assim desde o começo, desde a fundação. Ela só existe para isso. ela não existe para fazer segurança de Estado contra Estados estrangeiros. Tanto que grampear o idioma e tudo bem. Eu acho curiosa essa visão de que... Na verdade, nós vamos discutir no bloco seguinte com o Renan Sérgio Lima, que já está na linha, só está esperando a dica aqui para entrar. Para que serve a ABIN, hoje em dia? Se tem uma função. Daí eu acredito que eles têm a Arapongas, porque eles só servem para Arapongar. Sim. Eles só fazem isso, espionar internamente. E é uma dificuldade de obter informação sobre essa turma, que é uma grandeza. Você não consegue saber nem quantos funcionários tem a ABIN, quantos são militares, quantos são civis, quanto eles ganham, nada. Não consegue nem... Não estou falando dos nomes dos funcionários, não estou falando da quantidade de funcionários. É uma opacidade total e completa sob o argumento do sigilo estratégico contra o inimigo interno. Ou seja, contra nós mesmos. É um órgão que atua contra a sociedade brasileira, não a favor da sociedade brasileira. Então, a minha síntese, para parar de falar e dar voz a quem entende, que é o Renato, que vai entrar em seguida, é a seguinte. a ABIN paralela é a própria ABIN. Não tem duas. É uma só. E vem assim desde o adestramento da Escola das Américas. Lá, começa em 1946 e não terminou até hoje. Pois bem. Eu me pergunto, e queria deixar essa pergunta no ar até para o Renato, que vai chegar a responder, se essa ABIN ainda deve existir, deve continuar existindo, se é boa. o Renato já vai fugir, a gente fez essa pergunta antes dele entrar, capaz dele desligar o telefone e não entrar, depois de saber que a pergunta vai ser essa daí. tá bom? E aí